Olá pessoal, beleza? Vamos a mais um vídeo, esse vídeo eu prometo que vai ser rápido Eu só queria falar pra vocês Mais uma vez Eu queria mostrar pra vocês A prova viva De que O produto Esse aqui que a gente está fazendo o vídeo Não é tóxico Mostra aqui Eu impermeabilizei essa caixa ontem Certo? Inclusive fiz o vídeo pra vocês verem Que ela foi impermeabilizada com cimento Argamassa E Rebotec E aqui Eu coloquei água Essa água é a mesma que está aqui desde ontem, certo? E daí eu coloquei os peixes dentro E eles parecem que estão melhor aí do que no aquário Certo? Uma prova disso aí é que eles estão lá no fundo Certo? Por cima bem Então Quando a gente fala pra vocês De um produto Que realmente Cumpre O que está falando Isso aí é satisfatório Olha, mas está falando demais desse produto Os seus vídeos agora só tocam nesse assunto Tudo mais A gente encontrou uma empresa Que deu Uma oportunidade pra gente Então E essa oportunidade não só foi pra mim Não só foi pro Porto do Gato E não também Pra o nosso amigo Josias Essa oportunidade foi pra vocês Que trabalham com o produto Vocês que é profissional da área Que trabalha com esse produto aí E impermeabilizante em geral Isso aí também foi uma oportunidade de vocês conhecer uma coisa nova Um produto novo Certo? E um produto eficaz Pelos testes que eu venho fazendo É muito gratificante Então Todo mundo falava Ah, não é tóxico Não é tóxico Não é tóxico Eu peguei E fiz a prova aqui E coloquei dois peixes Dentro da caixa Que eu impermeabilizei E está aí o resultado Tá bom? Então Pra quem quer Comprar esse produto Está sendo vendido ainda aos poucos Ele não está conhecido no Brasil todo Certo? Esse produto está sendo conhecido Através dos nossos vídeos Através do nosso trabalho Do trabalho do pessoal da empresa Que já está divulgando também Certo? E o pessoal aí Os representantes da região Então Provavelmente daqui a um tempo Esse produto aqui Ele vai estar Em toda parte aí Do Brasil Por enquanto Está Fazendo mercado Mas daqui a um tempo aí Aonde você chegar Você vai encontrar Rebotec Se Deus quiser Beleza? Então mais uma vez Eu queria mostrar pra vocês aqui Como é que está Os peixinhos aí Certo? E Isso é Nanotecnologia Beleza pessoal? Um forte abraço Fica na paz E cada dia que eu provo Esse produto Eu fico mais feliz Abraço E cada dia que eu vou mostrar pra vocês E cada dia que eu vou mostrar pra vocês E cada dia que eu vou mostrar pra vocês E cada dia que eu vou mostrar pra vocês E cada dia que eu vou mostrar pra vocês E cada dia que eu vou mostrar pra vocês